e fala galera do toba rm a dicas na área beleza rapaziada dessa vez nós vamos falar desse modelo aí rapaziada de 39 de 33 30 beleza a tv da oc deixa eu desligar aqui uma tv está aqui do lado ligada pronto agora dá para falar na moral aí beleza rapaziada sintominha clássico aí desse modelo de tv rapaziada quando ela né fica reiniciando tá reiniciando mas também vou falar também de um defeito aí quando ela também não liga tá já vou aproveitar vou engajar aqui no vídeo também fazer um vídeo só aí resumido dessa tv os defeitos aí corriqueiros que dá nessa placa principal dela aí beleza rapaziada a fonte nem tanto que a fonte difícil da problema mas depois outro vídeo para não ficar extenso mas a gente vai a gente vai falar aqui dessa dessa parte aqui da principal beleza rapaziada essa principal aqui ó quando ela fica reiniciando beleza quando ela tá reiniciando não liga ou às vezes é trava no stand by beleza não seja não liga também né mas ela dá muito esse problema de travar no stand by é normalmente ali na fonte um capacitorzinho manjado que tem ali mostrei aqui logo fica embaixo da placa aí ó esse cara aqui ó é o c9340 geralmente é um de aluno é um smd um capacitorzinho smd que fica no lugar dele né de alumínio de 330 por 16 fica no lugar dele ali agora ali mas às vezes vem um desse aí também tá mas não é o caso não sem poder na fonte mas aqui a gente vai falar da placa principal beleza rapaziada já vai sentando o dedo no like é isso escrevendo no canal que a dica agora vai vir com tudo então beleza rapaziada quando essa tv aqui ela tá reiniciando tá eu já peguei muito a tv aqui reiniciando o vilão aqui é esse cara aqui rapaziada ó o 705 cara aí ó tá a mas aí troco ele eu sei por qual pode botar aí aquele 1117 no lugar dele que dá super certo tá ele é um regulador aí de 1.2 beleza aqui ó ó vai regular aí ó é 1.5 né 1.5 deixa eu ligar a tv que ela tá desligada a gente tá medindo com a tv desligada não dá né galera aí complica vamos ver se ela vai ligar acender os leds aí ó clareou ligou tá beleza então esse cara aqui ó ó esse reguladorzinho aí rapaziada aí ó a tensão aí do garoto aí tá vendo aí ó fica aí né 1.2 aí beleza reguladorzinho aí tá pode colocar o 1117 no lugar dele aí tranquilão tá ele trabalha aqui recebendo os três ó ele recebe os três aqui tá vendo peraí aqui do lado de cá e aqui tem que tá tem que tá aqui com 1.2 aí beleza quando a tv começa a reiniciar essa tensão aquela oscila ela vai lá para 3 vai fica de 1 a 3 fica subindo e descendo ela fica oscilando beleza se essa tensão nesse regulador aqui oscilar só trocar esse cara aqui por 1117 e morreu papo fica super tranquilo fica show valeu agora com essa tv que não tá ligando e o defeito é constatado na placa principal rapaziada aí o grande vilão é fica entre dois termos aí pode ser esse cara ou pode ser o cílio hdmi como é que a gente sabe geralmente quando esse cara tá ruim ele é um regulador de 3.3 tá botar aqui ó esse aqui é um daqueles g g caramba cara um branco agora aqui g10 84 de 3.3 isso aqui é um g10 84 aí é bem comum também a lá ele regula essa 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 tensão aí ó é para que ele tá até um pouquinho acima 3.8 tá vendo né ele costuma muito regular se ele quando ele regula muito um pessoal ali agora quando ele regula muito é quando ele tá tá quando é quando é o regulador que tá alterado ele vai lá para uns 4 para 5 volts 4.5 você sabe que ele tá alterado ele ele não oscila não estabiliza e fica ó repara que aqui tá ele tá com 3 aí 8 já tá né no limite dele aí né para funcionar a tv perfeitamente né então quando ele vai lá para uns 4 é 4.5 a tv já não liga mais né ou ela demora ligar tu tem que tirar e colocar da tomada várias vezes para poder ligar agora se você colocar a ponteira aqui e a tensão ali começar a oscilar se a tensão oscilar aí pode partir para o cihdmi beleza nesse caso aqui no cihdmi a gente costuma tirar ele só tira ele a tv já volta a funcionar só de tirar ele a tv já volta a funcionar beleza mas aí é bom substituir né em algumas placas esse aqui ele é smd nesse formato aqui agora parece que micro beijazinho né um pouquinho mais complicado mas dá para você colocar no lugar desse aqui aquele outro tá tem uma forma aí depois eu faço um vídeo mostrando que eu já fiz você liga os pontos aqui eu já consegui colocar um daqueles smd no lugar desse aqui micro beijazinho dá certo mas tem que fazer de uma treta depois eu faço um vídeo mostrando aí eu tenho umas placas sucatas ali vou fazer só para mostrar para vocês como é que faz beleza então foi isso aí rapaziada dá aquele like e inscreve no canal remédica sempre somando valeu se essa dica ajudou vocês aí espero que sim que ajude bastante gente é se inscreve no canal daquele like aí valeu um abraço a todos aí fica com deus vídeo ficou meio confuso porque tem um pessoal entrando e saindo aqui aí eu fiquei meio desorientado aqui rapaziada acho que eu perdi alguma coisa aqui não tô ligado naquela coisa que eu deixei de falar aí vocês vai no lança no grupo a pergunta aí que eu respondo valeu tamo junto aí fica todo mundo com deus remédicas aí fui e aí